Música Laranja, maçã, uva, morango, são algumas das frutas consumidas que geralmente não faltam na mesa da população. Com mais de 10 anos de atuação em uma frutaria, Marisa é a prova disto. Quais as frutas são as mais procuradas? É, melancia, caqui, que só dá na época, o pessoal gosta muito de caqui, abacaxi, laranja, todo tipo assim, maçã, uva, uva é muito procurada, morango, esses tipos assim de fruta eles gostam. Muitas das frutas, principalmente as que tem mais líquidos, são utilizadas basicamente para o suco. Para suco é a laranja, o abacaxi, melancia também, eles gostam muito, esses são os mais procurados para suco, né, porque o pessoal gosta que tem muito mais caldo, é a laranja, o abacaxi e a melancia. O consumo de fruta é algo constante e crescente. Muitas pessoas aproveitam o período de calor para ingerir mais sucos. Contudo, o que é mais indicado? O suco ou a fruta? Estudos da Universidade de Harvard apontam que o consumo de suco pode ajudar com o diabetes, pois o líquido passa rapidamente para o intestino e provoca uma elevação da glicose. Além da alta quantidade de frutose que é maior no suco, pois se utiliza uma quantidade maior de frutas. Contudo, um ponto indiscutível é que o consumo de suco natural e frutas ainda é mais saudável. E um bom suco é muito melhor do que o refrigerante também, né Marisa? Com certeza, e a fruta também bem melhor que um salgado, né, qualidade para a saúde, para tudo. Se a gente bem pensasse, lugar, o lanchinho, tudo a gente substituía por frutas, né, que é açúcar da fruta é natural, não faz mal, né, o suco, o líquido, tudo que você consome da fruta é natural. Então, se a gente bem pensasse, consumia só fruta. Então, se a gente bem pensasse, consumia só fruta. Então, se a gente bem pensasse, consumia só fruta.